O Seminário de Vida Eu me lembro bem que a minha vida foi transformada profundamente No dia que eu participei do Seminário de Vida no Espírito Santo Nunca mais eu fui o mesmo E estou aqui para te convidar Com a graça de Deus eu estarei lá contigo Para nós rezarmos juntos e bebermos dessa graça Venha, traga o seu coração aberto Porque Deus tem muitas maravilhas, muitas bênçãos E uma grande surpresa para a sua vida Se Deus quiser, estarei lá e vou lá te dar um grande abraço Que Deus abençoe você até esse grande dia de graças de Pentecostes Amém